Quando te conheci, tinha apenas 12 anos e sua mãe falava que estava muito nova para namorar. Nós respeitamos a vontade da sua mãe e começamos a namorar só quando você completou 13 anos. Saulo, você deseja uma Larissa como sua legítima esposa? Sim. Larissa, você aceita Saulo como seu legítimo esposo? Sim. Mediante a declaração de vocês, eu os declaro marido e mulher. Nós estamos num culto para louvar a Deus, na casa de Deus, porque esta é a tua vontade. Que famílias sejam constituídas, baseadas na tua palavra e que tudo seja para a honra e glória do Senhor. E ainda, naquela época, eu não sabia que você era a mulher da minha vida. Hoje, eu estou aqui, na frente desse povo todo que nos ama, para falar que você é sim a mulher da minha vida. Eu te amo, porque sempre que estou sozinha, penso que estou bem. Mas aí, quando você chega, percebo que tudo fica melhor. Te amo, porque da mesma forma que você sabe me deixar irritada, você sabe me fazer sorrir. Te amo, porque você me entende e sabe todos os meus defeitos. Mas mesmo assim, você está aqui hoje fazendo essa escolha junto comigo. E por último, eu te amo, porque eu tenho certeza que você será um ótimo pai para os nossos filhos, um ótimo avô para os nossos netos e um ótimo esposo para mim. E também prometo que nunca vou deixar de te implicar quando você falar alguma palavra errada. Prometo ser sua companheira e te seguir por onde você for. E por fim, prometo que te amarei enquanto eu viver. E por fim, prometo que te amarei enquanto eu viver. E por fim, prometo que te amarei enquanto eu viver. E por fim, prometo que te amarei enquanto eu viver. Darling, just dive right in and follow my lead I found a girl, beautiful and sweet I never knew you were the someone waiting for me We were just kids when we fell in love Not knowing what it was I would not give you up this time Darling, just kiss me slow Your heart is all lying And in your eyes, your hope to mine Maybe I'm Dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the grass Listening to my favorite song When you said you looked a mess I whisper underneath my breath You heard it Darling, you look perfect tonight Well, I found a man He's stronger than anyone I know She shares my dreams I hope that someday I'll share her home I found a lover He's stronger than anyone I know He's stronger than anyone I know He's stronger than anyone I know Deus os abençoe Deus os leve em paz Deus os abençoe 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 Obrigado.